Agora que seja com o Senhor, não comigo, Pai. Agora eu quero que seja com o Senhor, Pai, com o Teu Filho e todo o Teu Exército de Anjos. Desça aqui, por favor, nesse momento. Desça aqui agora, por favor, meu Pai, por favor. Desça, por favor, aqui agora, com todo o Teu Exército de Anjos. Olhe para esse batido, venha fazer esse batido por mim. Porque eu sou homem, Pai, e santo é o Senhor. Então que o Senhor venha fazer esse batido para a honra e glória do Teu Santo Nome. Porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado na vida dessa Senhora. É o nome do Teu Senhor Deus Todo-Poderoso. É o nome do Teu Filho também, Pai, que vai ser glorificado. Então, por favor, meu Senhor, o Senhor já tirou lágrimas dos meus olhos. Eu estou vendo aqui uma alma sendo redimida para o Teu Reino, Pai. Eu estou aqui vendo, Papai, testemunhando nesse momento. Eu sou só a testemunha desse batido. É o Senhor quem está fazendo esse batido. Eu estou vendo uma alma se redimindo, Pai, para a glória do Teu Santo Nome. Para o Teu Reino Maravilhoso, que o Senhor tem aí nos céus, esperando essas almas, Pai. Então que o Senhor venha, por favor, fazer esse batismo para mim, Senhor. Faça esse batismo e glorifica o Teu Santo Nome. Essas lágrimas que o Senhor tirou dos meus olhos. O Senhor tirou dos meus pensamentos, Pai. Que essas lágrimas venham a servir de bênção para essa Senhora, para a alma dela, para esse coração. Venha purificar esse coração, meu Pai. Por favor, meu Deus, eu quero o Senhor purificando esse coração, essa alma agora, através do batismo de Samuel. Eu te peço, poderoso de Israel. E entrego essa alma na tua mão, ok? Meu grau. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, faça esse batismo agora, que o poder do Senhor venha ser glorificado e exaltado, em nome do Pai de Deus. Que o poder do Teu Santo e Espírito, Pai, venha ser derramado aqui agora. Que a Tua luz venha brilhar forte aqui nesse batismo, meu Senhor. Para que o Senhor seja glorificado. Meu Pai querido, eu não estou aqui te vindo a alma, estou aqui do nome Deus Santo e puro. Derrame forte o Teu poder nessa mulher, de alto da cabeça dela, a panja do pé, para que todas as maldições que foram lançadas nela, Pai. Através de palavras, pensamentos, os maus que fizeram para ela, Pai, aonde fizeram o mal, eu tenho certeza que o Senhor já colocou antes para desmanchar tudo. E eu te peço e entrego a vida dela, nas tuas mãos, entregar a alma dela. Em nome do Pai, do Pai e do Pai, do Pai e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor seja glorificado, meu Pai. Obrigado por estar me mostrando esse exército de anjos, batendo palmas para essa alma, Pai. Obrigado por estar acolhendo essa alma no Teu trono, meu Senhor. Obrigado por ter deixado essas palavras entrar no Teu santuário, meu Senhor, e chegar até o Teu trono, meu Pai. Muito obrigado, meu Rei da luz e maravilhoso Senhor da glória. Meu Pai, eu não tenho nem palavra para Te falar, a não ser a Te agradecer e chorar, porque o que eu vejo é o poder do Senhor. O que eu vejo é a Tua luz brilhando aqui agora, meu Senhor. O que eu vejo é a Tua noção forte, sendo descida nesta alma, Pai. Ó, meu Senhor, mais uma vez eu te peço, perdoe as falhas que essa mulher também, Pai. Porque eu também preciso de perdão para que o Senhor possa habitar nas minhas palavras. Para que o Senhor possa fazer, se cumprir todas as palavras que eu falava na vida das pessoas. Perdoe os pecados, meu Deus te peço. E perdoe essa mulher, meu Pai. Consagra ela nesse momento. Consagra o Teu batismo. Consagra com o Teu poder, meu Pai. Consagra, abençoa o Santo Fico que está se vivendo. Para a anjo glória do Teu Santo Mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Ai, não gosto de você chorar, não.